Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. O mês de julho está chegando e algumas pessoas abusam nas atividades físicas para garantir um corpo bonito. Mas a prática irregular e o excesso de exercícios podem causar sérios problemas à saúde. Para ter saúde é preciso suar a camisa. Luana sentia fortes dores na coluna e quando começou a fazer atividade física sentiu as melhorias. Mas não fez nada por acaso. Começou devagar com orientação e teve paciência. Bem devagar. Eu não estava acostumada, então comecei bem devagar carregando pouco peso. Então melhorou muito. Dores nas pernas, na coluna. Então o exercício é muito bom para isso. Paciência é uma palavra que pouca gente conhece quando se trata de corpo e verão. Com a proximidade do mês de julho as pessoas procuram as academias. Mas corpo malhado em poucos dias é difícil de se conseguir. Não, já não dá mais tempo, né? Então a gente pode deixar não para julho, mas a gente pode estar prolongando agosto, setembro. E precisa fazer atividade, principalmente orientado por um professor de educação física, que ele vai estar sabendo como está aumentando a carga de treinamento. Nunca esquecendo também de uma alimentação saudável, acompanhando em muita água. Porque esse verão promete de quente que está. Especialistas afirmam que a prática de atividade física faz bem à saúde. Mas existe uma linha entre benefício e prejuízo. A atividade devidamente orientada por um profissional é saudável. Mas a falta de orientação e o excesso de exercício pode trazer graves prejuízos à saúde. A probabilidade dessa pessoa ter lesão é muito grande, porque os músculos não estão bem estruturados para poder estar recebendo uma carga de exercício muito grande. E também, quem foca mais em uma parte do corpo, é muito possível que a outra parte fique fraca. E a gente tem que fortalecer o nosso corpo como um todo, né? A gente nunca deve deixar deficiente uma parte do nosso corpo. Os resultados da prática de atividade física variam de organismo para organismo. Em média, é possível perceber as mudanças com dois meses de exercícios e uma boa alimentação. Depende muito do nível de condicionamento da pessoa. Se for, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, né? Ela precisa começar de maneira gradativa, tanto nos métodos de treinamento, no caso. Então, se ela seguir direitinho a frequência de treino e também se alimentar de maneira correta, então, em torno de dois a três meses, ela já consiga um resultado. Agora, é claro que depende do organismo de cada pessoa. Tem gente que consegue mais rápido e tem gente que consegue menos rápido. Se a pessoa for muito sedentária, é recomendável duas vezes na semana. Mas se já tiver um pouquinho mais de disposição, já tiver um certo condicionamento, três vezes por semana é o ideal. A minha dica de saúde de hoje é sobre a vitamina D. É uma vitamina super importante para a saúde em geral. Tanto para a pele, cabelo, para o organismo todo, para as funções do organismo, como, inclusive, para evitar o câncer. Por isso, é importante que a gente produza a vitamina D. O que ativa a produção da vitamina D é a exposição ao sol. Não precisa ser aquela exposição prolongada, como se faz em uma praia. Mas, todo dia, nós temos que nos expor um pouquinho ao sol. E com a vida de hoje, é muito difícil. Muitas vezes, não há essa exposição. Por isso, também é necessário que você procure um médico e avalie como é que está essa sua dosagem. Porque, se for necessário, vai ser feita uma reposição. Principalmente para aqueles que já estão em uma idade madura e para mulheres. Então, vale a pena você procurar produzir a sua vitamina D com uma pequena exposição solar pela manhã. E também procurar verificar esses níveis e se é necessário fazer a reposição. Com a chegada do período das férias escolares, o Museu de Artes de Belém, o MAB, abriu inscrições para a colônia de férias. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o programa Férias no MAB realiza várias atividades de arte e educação no período de férias escolares. A programação tem o objetivo de promover a conscientização sociocultural e ambiental nos alunos. As inscrições para as férias no MAB acontecem até o dia 30 de junho, no horário de 9 às 16 horas, no Museu de Artes de Belém. Para mais informações, é só entrar em contato pelo número 3114 1026 ou 3114 1028. Tamela Almeida, Aparo Nazaré Notícias. Ontem foi o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A Delegacia de Proteção ao Idoso firmou parcerias e fez uma ação de orientação à população na Avenida Presidente Vargas, em Belém. De acordo com o último mapa da violência, de cada 10 agressões a idosos, 6 são praticadas pelos filhos. Carolina Guimarães tem mais informações. O Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa faz a gente relembrar os muitos casos, também pensar as diferentes formas de violência contra as suas pessoas e a importância da denúncia. Aqui ao meu lado está a delegada da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, Regina Tavares. Muito obrigada, delegada, por conversar conosco. A delegacia tem esse papel importante de conscientização das pessoas também. Com certeza, né? E hoje a gente resolvemos fazer essa blitz exatamente para lembrar, hoje é o Dia Mundial da Combate à Violência contra o Idoso, né? E resolvemos fazer um trabalho de conscientização à população. Não só idosa, como qualquer pessoa que mostre esse interesse de saber o conhecimento da delegacia, como ela funciona, qual o trabalho dela. Agora, a delegacia trabalha o Estatuto da Pessoa Idosa. Como são os casos investigados? Olha, o Estatuto, ele abrange o desvio de proventos da pessoa idosa, o maus tratos, o abandono, a negligência da família com relação ao idoso. E como é que a delegacia trabalha? A partir do momento que ela recebe essa denúncia? Olha, nós temos várias formas. Ou o idoso pode se deslocar até a delegacia, que se localiza na Bertano Rocha, próximo à Tamandaré, né? Ele chega lá, pode fazer a denúncia pessoalmente, né? Ou, às vezes, o que que acontece? Tem pessoas vizinhas que presenciam maus tratos ao idoso, a pessoa, uma família que não queira se envolver com aquela situação que ocorre dentro da residência. Ela pode ligar para o Disque 100, o Disque 81, formular sua denúncia com relação àquele idoso, o que ele está sofrendo naquela residência. E o que a gente, a nossa equipe, vai até o local fazer a investigação da situação. Agora, também, a pessoa pode fazer a denúncia pelo telefone? Com certeza. Através do Disque 100, o Disque 181. Então, fica aí a orientação. É importante que essa denúncia seja feita, né? Para que as pessoas possam ter esse conhecimento. Com certeza. A denúncia é fundamental para a desenvoltura do nosso trabalho. Você está entendendo? Porque, se a gente não souber, como é que a gente vai combater a violência contra o idoso? Muito obrigada, delegada, por suas informações. Os números são alarmantes. É importante, então, fazer essa denúncia, ter essa consciência. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de música. Amanhã, a intérprete Alba Maria apresenta o espetáculo Retrato em Branco e Preto, o universo feminino de Chico Buarque. Ao lado do pianista Paulo José Campos de Melo, no Teatro Margarida Esquivazapa. O espetáculo acontece desde 2006, quando foi apresentado em Paris. O show marca ainda o retorno da cantora a Belém. A apresentação acontece às 8 da noite. A Fundação Cultural e a Casa do Artesão abrem inscrições para 16 cursos em Jiparaná, em Rondônia, a cidade localizada a 370 quilômetros da capital Porto Velho. Mais de 350 vagas são disponibilizadas. Carolina Guimarães tem os detalhes. As inscrições devem ser feitas na Casa do Artesão, onde as aulas também serão ministradas. O horário de funcionamento é de 8 às 18 horas. Quem for efetuar a inscrição deve levar toda a sua documentação pessoal. A Casa do Artesão fica na Avenida Menezes Filho, número 2141, Jardim dos Migrantes, 1º Distrito. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E voltando a falar de música, a cantora portuguesa Cuca Rosetta apresenta seu novo espetáculo de fado, nesta terça-feira, às 8 da noite, no Teatro da Paz. O show será acompanhado da Orquestra Sinfônica do Teatro, que estará sobre a regência do maestro Miguel Campos Neto. A apresentação faz parte das comemorações do Dia de Portugal, celebrado em junho, e também integra a turnê da artista pelo Brasil. Cuca Rosetta será a representante lusitana dos festejos em território brasileiro. Diverso, belo e imponente. A história paraense impregnada em seu estilo e exuberância. O Teatro da Paz pode ser incluído pela Unesco na lista indicativa brasileira de patrimônio mundial. Conheça, nessa reportagem, a história da primeira casa de espetáculo construída na Amazônia. O período áureo do ciclo da borracha experimentado pela capital paraense deixou muitas heranças, entre elas o glamuroso Teatro da Paz, resultado desse processo de transformação socioeconômica. O teatro nasce para satisfazer o anseio da sociedade da época, recebendo muitos espetáculos líricos. Foi construído por necessidade e com a vocação explícita de ser um teatro de ópera, ou seja, um teatro voltado para a cena lírica. E depois o teatro foi se alongando e foi albergando outros tipos de espetáculo, inclusive de teatro, que foi o primeiro gênero que se associou a essa vocação do teatro. E hoje o teatro recebe artistas populares, os grandes intérpretes paraenses, todos eles já se exibiram aqui e fazem isso de vez em quando no teatro. Quando nasceu em 1878, o Teatro da Paz tinha por vocação a arte lírica. Aos poucos, com o passar do tempo, ele foi se tornando mais eclético. E assim como sua vocação, a estrutura desse gigante, que desponta no seio da capital paraense, também foi ganhando novas formas. Ele hoje não é exatamente como ele foi na sua inauguração. Ele teve interferências no teto, a pintura do teto, que é do Domenico de Angelis e do Capranese. Esse teto, ele foi pintado já nos anos 80, perto dos anos 90, do século XIX. E outras interferências no teatro foram existindo, principalmente como ele é um teatro clássico italiano, aí embaixo ele até se parece um pouco com o Teatro Scala de Milão, que é o teatro mais famoso do mundo. Ele foi se afrancesando porque o gosto francês era muito forte. As mudanças também acompanham o público do teatro, oportunizando o contato de gerações com o erudito e o popular. O Teatro da Paz hoje, ele é um teatro aberto. É claro, ele recebe duas vezes por mês para concertos, para a população da sua orquestra sinfônica. O Teatro da Paz hoje tem uma orquestra sinfônica, criada em 96 pelo secretário de Cultura, Paulo Chaves. E desde daí ela dá 12 espetáculos por mês, todos de graça, para difundir a cultura, da música, e além de receber escolas públicas para assistir ensaios ou peças explicativas aqui. Assim mesmo, a jazz band, que tem uma vertente mais popular, também dá um concerto por mês de graça. Isso é feito com constância durante todo, até o mês de dezembro. A construção do teatro começou em julho de 1869 com uma arquitetura neoclássica. Foi inaugurado como Nossa Senhora da Paz, referência ao final da Guerra do Paraguai, e teve seu nome reduzido para Teatro da Paz dois dias após a inauguração. Um tesouro localizado no Centro Comercial de Belém, que merece todo o zelo. Um senhor de 137 anos, que tem que ter zelo, amor por ele, conservação intensa, e uma coisa quase que obstinada, para que ele seja a joia da coroa e o orgulho da cidade de Belém. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!